Num contexto de respeito escrupuloso pelo quadro galo vigente, procurando fazer um trabalho de excelência e com profissionalismo e que esteja à altura dos desafios do nosso país. Em relação às relações internas, eu penso que foram relações normais, digamos, no contexto de uma instituição. Quando se está, digamos, a liderar, você faz um esforço grande para fazer um trabalho sério e profissional. E, ao fazer esse trabalho, muitas vezes você pode tomar decisões que são agradáveis e, às vezes, nem por isso. Há processos que foram concluídos, eu fiz referência a vários dossiês que foram concluídos, mas há muita coisa que nós podemos e devemos fazer. Há dossiês que estão em curso no que diz respeito à promoção de uma maior concorrência no mercado. Nós temos instrumentos de dossiês, por exemplo, no âmbito do setor das comunicações eletrónicas, nós temos o Regulamento de Partilha de Infraestruturas, por exemplo, que foi à consulta pública, cujo relatório está a ser produzido neste momento e que vai ser concluído posteriormente. Há vários dossiês que serão concluídos posteriormente. Portanto, muita coisa foi feita. Há coisas que estão em curso, mas, obviamente, isto tudo faz parte da dinâmica do próprio setor. E, portanto, eu sinto-me feliz, diria, com o trabalho feito pela equipa da Agência Reguladora Multissetorial da Economia, por todos os trabalhadores, pelo Conselho de Administração. Estive a trabalhar com uma equipa de profissionais muito competentes e muito capazes, e que deram um contributo valioso ao trabalho que nós fizemos durante este período de tempo. E tive a oportunidade de aprender aqui muita coisa com todo mundo, com as entidades, com os trabalhadores aqui, com as entidades que nós regulamos, e, portanto, saio com um sentimento de profunda gratidão, digamos, por esta interação, por este trabalho que nós fizemos em conjunto. Saio, igualmente, com uma consciência de dever cumprido. Porque, enquanto Cabo Verdeano, enquanto filho destas ilhas, eu tive a oportunidade de dar o meu humilde contributo nesta nobre causa, que é a causa do desenvolvimento do nosso país, aqui nestas responsabilidades, ao nível da Agência Reguladora Multissetorial da Economia. E, naturalmente, eu, no trabalho que vier a fazer no futuro, procurarei continuar com a mesma firmeza, a mesma determinação. Tá. E aí